E aí galera, sejam bem-vindos a sua WebTV Angolana, eu sou Erickson Cabral Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilha o link da notícia Para mais pessoas ficarem ligadas nas novidades do Power Capo Brasil Gente, hoje teve a prova dos casais Mas antes de ter a prova dos casais, teve uma pitada de treta Por quê? Porque a Recall exibiu um pouquinho do que aconteceu Da briga que teve entre Paulas, Folhas e a repercussão sobre isso Uma das partes, por exemplo, foi de Tati conversando com Mariana E dizendo que não se envolveria na briga dos outros Mas o importante de hoje foi a prova dos casais A prova que foi bastante tensa A prova que era feita nas alturas onde os casais tinham que coletar envelopes E depois de acertar uma ordem cronológica do relacionamento Para quem viu a prova, viu que uns casais, uma maioria na verdade, não acertaram quase nada Alguns inclusive tiveram ataque de histeria Como por exemplo foi o caso de Drica e André Drica chorou porque ela se sentiu ofendida por André Mas teve casais, por exemplo, que gabaritaram e mandaram muito bem Como foi o caso de Clara E também foi o caso de Marceline Bime e Nicole Bals Outros casais, como Mariana Felício Com bastante anos de relacionamento Erraram bastante coisa Inclusive eles ficaram bem chateados Na verdade, outro casal também que foi um pouco criterioso Foi Jaque Já que o namorado também erraram muita coisa Inclusive chegaram até a colocar que houve a primeira noite de amor e depois o beijo Mas ainda assim o ranking ficou da seguinte maneira Em primeiro lugar no ranking geral Tá Nicole Bals e Marcelo Bimbi Vale lembrar que eles continuam em primeiro Pois eles tiveram o maior saldo das provas Já Clara acabou ganhando 20 mil reais na conta No finalzinho do ranking ficou Eliezer Que acabou entrando para a DR E também ficou Folhas e Paula Pequeno Assim foi então formada a DR Na DR então confirmando estão Eliezer e Camila Paula Pequeno e Folhas E André Marinho e Drica Na casa, após a prova Drica ainda continuou remoendo a prova Ela chorou e se estressou várias vezes com o marido André André disse que ela cobra tanto dele Que ele também se vê no mesmo direito Drica não aceitou a perca da prova Mas e aí, o que vocês acharam dessa prova? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas outras informações você acompanha aqui na sua WebTV Sábado à noite, balada cheia Ficar em casa é difícil E aí, o que vocês acharam dessa asynchronous? Comente, compartilhe e seœurno E aí, palada cheia iskaberger